Olá, quarto ano! Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, certo? Hoje, dia 15 de junho de 2021, terça-feira, nós iremos realizar atividades de português. Construímos o manual e o caderno de atividades, nós já finalizamos, então hoje nós vamos fazer português, tá certo? Abram o caderno de atividades, na página 17, ok? Abram aí, caderno de atividades, página 17, para fazer a leitura, tá bom? Antes de começar a atividade, eu irei fazer a chamada, todos atentos para responder à presença. Abraão Emanuel, Alice Oliveira, Alice Oliveira, Amanda Oliveira, E desculpa, mas eu esqueci da presente. Ok, amor. Henrico Gabriel, Helena Rodrigues, Henrique de Souza, Isabel e Maria Galvão, Yuri Moisés, Isabela Marques, Júlia Soares, Letícia Medeiros, Lilian Zayani, Lívia Mainá, Lívia Mainá, Lívia Mainá, Lucas Evanderson, Manoela Flor, Manoela Flor, Maria Clara, Maria Clarine, Maria Cecília, Orivaldo, Orivaldo, Diabo Ferreira. Diabo Ferreira. Diabo Ferreira. Diabo Ferreira. Todos foram chamados. Nós estamos hoje com alunos online. Aline Caetano. Alice. André Felipe. Estão aí presentes. Alice, Aline, André. Presente. Presente. Ok, meu amor. Vamos começar. Caderno de atividades de português, página 17. Os contos de fadas são um espetáculo. Histórias. Histórias. Histórias que ganham os palcos. Certo dia, enquanto Dona Angela acertava alguns detalhes dos figurinos dos atores da peça, Anitta resolveu dar uma voltinha pelo camarim. Ela acabou encontrando o roteiro da peça teatral A Cigarra e as Formigas. Mais. Mais. Obrigada. Entra um quadro... Aí, as cigarras e as formigas. Aí, a cigarra... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí E aí E aí Gente, cadê a professora? E aí 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 Vamos para a página 19 Ó, por favor, silêncio Após vocês terem lido aí Terem escutado A história, né? Que é uma peça teatral É a narração, né? De uma peça teatral Tá na página 17 e 18 Já pode ler novamente Agora nós vamos responder A página 19 Oi, André, pode falar E a leitura da página 17 e 18? Eu acho que caiu a internet É, ia cair Eu fiz Eu fiz a leitura, André Da página 17 E da página 18 Mas aí vocês podem ler Tá certo? Novamente Eu fiz junto com os alunos Às 17 e às 18 Mas eu acho que caiu aí, né? Página 19 Presta atenção, gente Se quiser ler novamente Pode ler para entender Tá certo? Página 19 Primeiro tesito O texto que Anitta leu É um roteiro de teatro Escrito a partir de uma fábula muito conhecida Quais aspectos do texto que Anitta leu São semelhantes à fábula Às cigarras e às formigas? Ele quer saber quais são os aspectos desse texto Que Anitta leu São semelhantes à fábula Às cigarras e às formigas Vocês viram aí o roteiro de uma peça teatral Não é isso? Tá aí o roteiro Ela quer saber o que é que tem de semelhante Ou seja, de igual Entre esse roteiro que ela leu E a fábula Às cigarras e às formigas Vamos lá O título O título dessa peça teatral É o mesmo da fábula? Sim Qual é o título? As cigarras e às formigas As cigarras e às formigas E qual é o título da fábula? A cigarras e às formigas Então o título já é uma semelhança O título E o que mais? Isso, os personagens Muito bem, Manuela E o que mais? Lívia Foi Lívia? Muito bem, Lívia Então, ó O título As personagens E alguns Acontece Alguns são semelhantes Então vamos lá É o gordo É o gordo Não É o gordo É o gordo Não é o gordo Tchau, amor. O que tem de escaneira? O que tem de escaneira? Isso aqui. O título, as personagens e alguns... Acontecimento. É pena a outra. Acho que o dinheiro é muito ruim, mas... Certo? Isso não é comum. Então, vai ter de semelhante aí. O título, as personagens e alguns acontecimentos. A questão 2... A questão 2 diz assim... O roteiro teatral lido apresenta personagens que não têm nomes próprios. Suas falas são identificadas com as palavras formiga ou cigarra. Ele não diz o nome delas, né? Ele diz as formigas e as cigarras. Seguidas de números ou letras. Por que você acha que isso ocorre? Elas não têm nomes próprios, né? Elas representam um grupo, não é isso? O grupo das formigas e o grupo das cigarras. Olha, gente, nesse segundo quesito... Então, a gente pode dizer aí, ó... Que elas não têm... As personagens não têm nomes próprios. E não são individualizadas, né? Elas representam um grupo como um todo. Tá bom? Então, só precisa colocar isso aí na questão 2. Vamos lá? As personagens... Não têm nomes próprios. Não têm nomes próprios. Não têm nomes próprios. Não têm nomes próprios. Vamos lá. 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 Me vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos preencher. Vamos ver o que vocês colocaram. Um. E vamos preencher o quadro. O narrador. O que é isso? 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 O que é isso?